9h28, agora vamos falar de Itaí, da APAI de Itaí. A Cláudia Mori gravou um vídeo pra gente, ela é a presidente da APAI de Itaí. Na verdade a APAI de Itaí só funciona na parte social, ainda não está a toda com os atendimentos. Os principais casos são levados para a APAI de Itacoarituba. Ô Vitor, tá no jeito o vídeo da Cláudia Mori de Itaí que fala da APAI? A APAI tá chegando na cidade, foi aprovada a APAI de Itaí, agora é só terminar os trâmites e abrir. Vamos ver se o vídeo entra do jeito que a gente espera. Meu nome é Cláudia Kiko Mori Motumori, sou a presidente da APAI de Itaí. Hoje estamos abrindo a APAI na parte da assistência social. A APAI são três áreas, assistência social, educação e saúde. Mas faz um ano que estamos trabalhando, arrecadando recursos. Mas não é suficiente pra gente abrir nas três áreas. Por isso optamos em abrir somente na área da assistência social. A saúde e a educação fica muito caro. Precisamos de muito mais recursos para abrir a APAI. Mas é um sonho que temos. E se Deus quiser, ano que vem, conseguiremos essa parte. O dinheiro arrecadado com as festas vai dar para ficar um ano com a APAI aberta na parte da assistência social. Se Deus quiser. Estamos precisando muito de recursos. Precisando de materiais de construção. Precisando de muita ajuda para abrir essa APAI de Itaí. Muito obrigada. Cláudia Mori, presidente da APAI de Itaí. Estamos falando aí que... Ela começa só funcionando na parte social a princípio. Depois ela começa a estender mais. Mas precisa de muito dinheiro. Precisa de aval da prefeitura. Instalações. O que mais? Bom, instalação e equipamentos. Estelen. Equipamento custa caro. E mesmo a mão de obra. A mão de obra? De um neurologista. Isso é avisar. Para ter uma dedicação lá na APAI. Agora a gente vê o seguinte... 100 mil reais por mês gasta uma APAI. Pois. Então, agora a gente vê o seguinte, né? O empenho desse tipo de pessoas. Que bonito. Que exemplo. Bonito. Esse é o exemplo que a gente tem que dar para... Mas a sociedade tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. Nós temos ainda uma cultura, infelizmente, de achar que o Estado vai resolver todos os nossos problemas. E não é assim. Esse Estado paternalista, ele não funciona. Já se provou. A história mostra isso. Então, é importante que a sociedade civil se organize. Como esse exemplo. Está de parabéns Itaí. Aproveitando e falando da APAI, ficam os nossos cumprimentos ao Pepe, ao Miguel Chibani e a todos os colaboradores. Fizeram uma coisa bonita, amigo. Fizeram uma festa fantástica. É a feira das nações de Avaré. Eu não sei o valor que foi arrecadado, mas é um up financeiro muito grande para a nossa APAI. Agora, de qualquer forma, atendendo a parte social, a gente vê que a coisa começou. E tenho certeza que não vai parar. Daqui a pouco começa a parte da saúde e a parte da educação também. Porque é uma necessidade, né? Inclusive, para desafogar a nossa APAI aqui, tem que ter mais a paz, né? Sim, sem dúvida. E fica a dica aí para a população de Itaí. Que se mobilize para que a APAI seja viabilizada. Ficar dependendo única e exclusivamente de recursos do Estado, infelizmente, é coisa que não funciona. Ficar da Fora das Nações lá para eles, uai. Tem que fazer. Exatamente, é. Fazer um treininho aí e levar para eles. Sim, sim. Mas a APAI, ela precisa, entre funcionários, um mínimo de seis a sete pessoas, né? Mas os funcionários de cozinha, limpeza, coordenador, são mais ou menos 100 mil reais por mês para poder manter toda essa estrutura de pessoal, toda essa estrutura física, mais alguns equipamentos, que tem manutenção de equipamento. Então, mais ou menos 100 mil reais, além de um médico neuro, que assina os protocolos, e também um prédio todo adaptado com os equipamentos, como a gente já falou. Há necessidade da população se mobilizar, porque 1 milhão e 200 mil por ano para um município como Itaí é pesado. É um valor elevado, né? E dependendo de verba do Estado, a União também é minguado. Então, é importante que a população de Itaí se conscientize da necessidade, da importância e até da facilidade para as crianças de Itaí, que não vão precisar mais se deslocar até Avaré. Ou seja, porque há um incômodo do deslocamento. Itacoa e Ituba também. Itacoa e Ituba também é a mesma coisa. Então, a Itacoa e Ituba também poderia entrar nessa... Esse rachid aí. É, nessa situação e fazer um compartilhamento de arrecadação de recursos para a viabilização do projeto. É fantástico. E a informação é que tem que estar funcionando há um ano para ser avaliado, para ver se vai ter direito aos recursos. É isso mesmo. Tem que trabalhar um ano para ver no que vai dar. É exatamente o oposto do pedágio, né? A grana veria. O contrário, né, senhor? É o inverso. Na verdade, recebe primeiro, depois presta o serviço. Pois é. Boa, bem lembrando. Pegou bem o gancho, né, gente?